Boas pessoal, bem vindos mais a um vídeo aqui no meu canal e tenho aqui mais esta coleção da Shippicao, não tão fixe como aquela do Superbugs, mas porreira, do Bongo, que era com tazos e autoculantes. E eu tenho os tazos, eu tenho os tazos numa caixa de coleções por completar que tenho ali no quarto e depois tenho que mostrar numa outra altura. Aqui era só a parte da caderneta dos cromos. Era cromos e tazos. Muito fixe. Muito porreira. Só que faltam muitos. Só mal dote de ver aí ainda. Houve uma coleção que eu nunca consegui completar. Uma vez ofereceram-me para comprá-la por 20€. Completa. Era uma caixa parecida com a Cidade dos Heróis, uma caixa metálica. Não. Não era uma caixa metálica. Espera. Não. Era do tamanho. Exatamente. Era isto. Era do tamanho aqui da caixa metálica do Cidade dos Heróis, mas era feita neste material. Neste material aqui. Era uma coleção dos heróis Marvel. Eram tazos para encaixar na caderneta e eram oferecidos a quem punha gasolina na galpo. E eu nunca fiz essa coleção. Tenho um pedaço ali dos tazos. Mas nunca tive a caderneta. E foi mais uma que não consegui completar. Está aqui. Chipicao. Um bongo. Uma coleção muito fixe. Vou fazer uma série de vídeos. Mini vídeos. Também soube mini coleções. E como diz o meu amigo Tiago Catarino. Arrivederci. Tchau.